Oba! Salve, minha galera! Mais uma terça-feira. Eu sou o Crico MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Pra quem não sabe, essa é a sétima edição do podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das grades. Eu costumo voltar ao passado e nesse momento estava viajando pro Rio, onde começou um apelido chamado Mineirinho. E o Mineirinho começou a ser conhecido no Rio de Janeiro. Mas pra começar essa história do Mineirinho, a gente precisava, assim, a partir daquele momento, de um lugar pra descanso, um lugar pra dormir, já que o dinheiro não dava pra uma passagem, não dava pra comprar uma entrada no hotel, o jeito era usar as armas. As armas eram o dinheiro de tudo. E resolvemos que teríamos que aguentar uma mansão, uma salta numa mansão, numa casa bem grande, onde as madame iam servir a gente, onde ia ter tudo de bom pra gente comer, beber e dormir. E deixar o povo amarrado pra quando a gente for embora. É isso aí. Então, a primeira coisa que foi, o Ralfinho ia nós arrumar um carro. Vamos arrumar um carro pra nós. Vamos sequestrar um carro pra gente andar à vontade no Rio de Janeiro. E andando, circulando, crianças, entre aspas, e nós vimos um Dodge Charge. Ixi, não era Dodge Charge, não, não me lembro direito se era Dodge Charge. Sei que era naquele estilo Dodge Charge. É tipo um rabo de peixe, um carrão bem grande mesmo. 1960 e pouco, 64, 65, sei lá. Eu não me lembro direito. É difícil recordar tudo. Mas eu sei que aquele primeiro carrão, o cara não acreditou que um menino pequeno pudesse estar na rua e aparecia assim, de repente, com uma arma na sua cara. E a reação é meio estranha. E de repente, é um assalto, 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 perdeu. Entrega o carro, entrega o carro, vamos, vamos, vamos. Aquela pressa pressa danada, de, 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 vamos amarrar esse carro, vamos levar, jogar ele pra dentro do, da porta-malas, isso, isso, pra dentro da porta-malas, vamos. Tem, pronto, sossegado. Temos um carro. É isso daí. Um carrão pra gente andar e procurar lá no bairro e um carro que, que não tá chamando atenção porque o dono não deu queixo. E não é que nem nas épocas de, de, de hoje, que é rápido. Naquelas épocas era muito difícil se chegar um, a característica de um carro roubado. E somente naquele esquema que nós fizemos. E resolvemos que aquele cara ia levar a gente pra dentro de uma mansão. E é ele mesmo. Onde ele mora? Onde, onde é que é a sua casa? E não sei o que. Investiga dali, investiga ali. E o medo constante de ver aquelas crianças tudo armadas, aquele demônio armado. Um já, aí, incende um, um baseado dentro do carro, já, já começa a beber. Moleque daquele tamanho, aquelas crianças daquele tamanho já bebem. Pra onde você mora? Aquela semana você mora, né? Eu vou te matar aqui. E, de repente, ele, ele mostra onde é a casa dele. Uma casona grandona, muito grandona. E, vamos entrar, tem gente lá, tem família, tem isso, tem aquilo, tem criança, e isso, beleza, que a gente vai arrumar roupa do nosso tamanho. E é por aí. E, nessa daí, aguentamos esse cara, entramos pra dentro da casa dele, já veio a mulher, já veio a empregada, já veio os filhos. Tinha uma mocinha, tinha um mocinho, e um menino de um, uma base assim, de oito anos, sete anos, um pouquinho maior que eu, que já tinha quase dez. Então, quer dizer, que era bem baixinho, viu? E, essa daí, nós pensamos, é agora, é isso, é agora que a gente vai conquistar aquilo que a gente tá necessitando, e é por aqui que nós vamos parando, e vamos ficar, vou explicar o que aconteceu nessa casa, na próxima edição desse podcast, que vai acontecer na próxima terça-feira. Então, vou deixar vocês todos aqui na expectativa dessa história, dentro dessa mansão, de umas meninas dentro da mansão. É isso daí. Chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Programa que estarão todas as nossas edições disponíveis nos canais da Desabdienta Sonora, Facebook, Megafire, Megafone, Mediafire, Megafone, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, e aplicativo do podcast. Mais informação no desobedienta sonora.mileral.org. Terça-feira, na semana que vem, tem mais. Teremos aqui de volta. E até lá, minha galera.